Música É segunda-feira meu povo, estamos dicendo mais uma semana graças a Deus, 10 horas e ponto O programa Mirasai está no ar e vem, só no swing aumenta Gesiel, vem Vem comigo, vai Vem comigo, vai conversando, valeu Sejam todos bem-vindos, muito importante a sua presença, é bom saber que vocês estão no meio de nós 10 horas e ponto, o programa de maior audiência já está no horário, avisa todo mundo Chama todo mundo, papai, mamãe, titia, avó, cachorro, passarinho E olha minha gente, o final de semana posso dizer pra vocês Foi quente, o que tem de matéria hoje aqui no Namira, meu amigo, parece que bateu o recorde de todos os programas Nós temos muita matéria, muita informação é claro, e eu já quero destacar, coloca aí Gesiel, um sonzinho, um sonzinho, é interessante, aquela sirene, coloca aí E isso, meu gente, sabe por quê? Porque muita coisa aconteceu de sexta-feira até essa madrugada Vem pra cá comigo, uma turista foi assaltada enquanto visitava Manaus Vanderlei Modesto abre o programa desta segunda-feira com os detalhes na tela do Namira Feliz Ano Novo! Espero que o seu ano seja bem, porque pra essa pessoa aqui já começou mal Ela não é daqui, é de Rondônia, estava em Manaus pra passar o final de ano com a família, com os filhos E visitar, e foi roubada Sabe aonde? Não é Eduardo Ribeiro Bandidos chegaram, colocaram a arma e levaram dela os pertences O que que levaram, senhor? Telefone celular, cem reais, CPF, identidade Quanto tempo faz que você não vinha em Manaus? Nunca vim Nunca veio? Uhum É a primeira vez? É a primeira vez E quando veio? É, decepção total Chegaram abusados? Não, não, ele só deu o bote só, ele não colocou a arma na minha cabeça Eu estava com a mão assim no bolso, e ele foi, pam, bateu e pegou o celular Só disse isso? Não, ele não disse nada Falou nada? Nada, nada, só bateu a mão no celular e pegou Ele levou dinheiro? Ele levou dinheiro, celular, CPF, identidade Ah, o cartão de crédito e débito Levou tudo? Levou tudo, fica sem nada Ela veio aqui, fez o boletim de ocorrência Pra ver se identifica Não foi meu nome não Esse pessoal, não, o senhor não tá aparecendo aqui não Pra ver se identifica esse pessoal Agora me diz uma coisa, você é de Rondônia? Sou Como é que é lá em Rondônia? Rondônia não, não é assim não, Deus me livre Cruz credo Lá em Rondônia, Deus me livre É lugar bem tranquilo, bem calmo Nessa situação, ninguém anda atacando assim, bolso dos outros Era um ou dois? Era dois, porque um atacou e os dois correu pela... Era três, né? Não, dois Dois Dois, era dois Que foi um que atacou e os dois correm Um na frente ou outro atrás Bom gente, aí está O começo do ano Pra essa mãe de família, pra essa pessoa Já começou mal O caso foi registrado aqui no primeiro distrito da grade de polícia Que é uma central de flagrante Que fica aqui na Duque de Caxias, no bairro Praça 14 E você que vai ao centro da cidade Presta atenção Aqui ó Não ande com o celular Amostra Não ande contando dinheiro no meio da rua Não ande com aquele cordão Por lá de fora Ou até mesmo Com a bolsa aqui atrás Dando bobeira Você tem que Deixar o bandido Entendeu? Pensar que você Não tem nada Isso se você for fazer compra Não vai ficar também na porta da lã Olhando pra vitrine Empolgado com aquele sapato Com aquela bolsa Com aquele vestido Com aquela calça E aí meu filho O ladrão vem e vá Te rouba Enquanto você passa Trinta dias trabalhando O bandido passa o que? Trinta dias roubando Passa trinta dias roubando Enquanto você trabalha o dia todo o bandido? Roubando O que que ele faz? Rouba Rouba Você tá o dia todo cansado Pra lá e pra cá Trabalhando e o bandido? Dormindo Só pensando? Em roubar Roubar Enquanto você Não tem vício nenhum o bandido? Entendi Enquanto você não tem vício nenhum o bandido? Tem vários Usa droga Useiro, vezeiro Fuma maconha Cheira pó E faz tudo que não presta As imagens são de Shell Reportagem de Vanderlei Modesto Coitado da senhora As imagens são de Shell Reportagem de Vanderlei Modesto Homem do sapato azul Coitado da senhora Para o programa Anamira Muito obrigado Vanderlei Modesto Infelizmente é desse jeito É uma pessoa que vem pela primeira vez em Manaus Vem do interior para Manaus Não sabe como é que funciona aqui na capital Infelizmente não teve oportunidade ali De ser avisada por ninguém Aí olha o que aconteceu Perdeu tudo Então quero dar um conselho para você Você que anda por aqui por Manaus Você que costuma frequentar o centro da cidade Tome cuidado Sempre atento Para saber se tem alguém atrás de você Do seu lado E agora você que foi assaltado Ou você que se Possivelmente Deus queira que não Mas se você passar por isso Por essa situação Não esqueça de fazer o boletim de ocorrência Porque senão você não vai Não vai ter direito a nada Se você infelizmente foi assaltado Perdeu o celular Perdeu o carteira de identidade Perdeu tudo quanto é coisa lá Se você não for fazer o BO Infelizmente você não vai ter direito de nada E nem de reclamar da polícia Principalmente reclamar da polícia Tá certo? Agora vem para cá comigo Porque tem gente no Facebook E a gente já vai abrir aqui Eu quero agradecer desde a audiência De você que está me assistindo Pela nossa live E eu quero pedir para você Vou pedir aqui Vem mais para cá Mais perto Larry O Larry Nosso querido Larry Vem aqui Vem aqui no meu rosto Deixa eu dizer uma coisa para você Compartilha a nossa live Vamos fazer o pessoal todo ter acesso Ao programa de maior audiência Neste horário Tá certo? Com muita informação E eu já quero dar o meu bom dia aqui Para o Luiz Barbosa Cheguei na hora da notícia É claro meu amigo Muito obrigado pela sua audiência Felicia Menezes Bom dia Luiz Começou Minha gente melhor Programa da região norte Muito obrigado minha querida Tem a Elisângela Bom dia minha querida Também para você A Iracim está dizendo Bom dia Bom dia para você minha querida também Ana Sueli Bom dia Manda um abraço para a Dayana Um grande abraço para a Dayana Tá certo? O Evandro Silva É Luiz Só o ano é novo As desgraças vieram piores E muito bandido vivo Tem de vir para cá Aquele governo das Filipinas Eita rapaz Olha o Gilmar Um bom dia para o Gilmar Que é o nosso querido Sempre nos acompanha Aqui na TV em Tempo Toda a galera Alegrear um bom dia para você E olha só Daqui a pouquinho eu volto com o Facebook Mas daqui a pouquinho eu trago mais comentários Mas faço o seguinte Quero pedir de você Compartilhe agora a nossa live Vai lá Vai lá no Facebook da TV em Tempo Compartilhe Faça todo mundo ter acesso Ao programa na mira Tá bom então? Vem cá comigo Eu só quero fazer um pedido Para o pessoal aqui Liga o ar condicionado Que eu estou suando Que nem um condenado aqui Meu povo Pelo amor de Deus Vamos para cá Um chefe de cozinha de 39 anos Foi assassinado a tiros Na madrugada deste domingo Lá no bairro do Mutirão Na zona norte de Manaus Segundo informações da polícia O homem foi morto Em frente ao boteco Após sair do trabalho Quem tem as informações É ele Sempre ele O caçador de almas Valdir Adriano Na tela do Namira O assassinato foi na madrugada Deste domingo Williams Rogério Simões da Silva De 39 anos Trabalhava na cozinha deste boteco Que fica na rua Circula 2 No conjunto Mutirão Região norte de Manaus O chefe de cozinha Estava na companhia do patrão E um amigo Quando um carro Modelo Fusion Preto Se aproximou De dentro saiu um homem Que sacou uma arma E efetou diversos disparos Todos direcionados à vítima Após o crime O assassino Ainda levou o celular da vítima Os tiros atingiram o tórax Do chefe de cozinha Que ainda foi levado Ao hospital Platão Araújo Na zona leste Onde morreu Pelo que nós levantamos Ele já tinha um processo Por tráfico Algumas informações Escolhidas no local Também levam a crer Que seria um acerto de contos A ex-companheira da vítima Desconhece o que possa Ter motivado o crime O caso deve ser investigado Pela delegacia especializada Em homicídios e sequestros Que já trabalha Com a hipótese de execução Meu Deus Infelizmente O tráfico tirando aí vidas Né Dessa maneira Dessa forma A pessoa pega Tenta mudar de vida Vai pro trabalho Consegue um trabalho Mas É aquilo que eu já expliquei pra você Não tem outra saída Meu amigo Não tem outra conversa O camarada entra pra essa vida Mas cedo ou mais tarde Vai ter que pagar a conta Vai ter que pagar a conta Principalmente no boteco E olha o que aconteceu Infelizmente A gente sempre alerta Aqui no programa Anamira Que se você tiver Uma alternativa Uma opção de escolher Meu amigo Escolhe não entrar Pra essa vida Tá certo Vem pra cá comigo Que agora meu povo Agora o caso é curioso Você que tá no Facebook Tá me assistindo Se eu fosse você Eu compartilhava agora A live Tá certo Pra todo mundo ver Essa palhaçada É uma palhaçada Meu amigo Meu povo Os criminosos Já não perdoam Nem a igreja Nem a igreja Tá aqui comigo Vem pra cá comigo Olha só Olha só A cara do camarada Minha gente Deixa eu dizer uma coisa Pra você Isso aí que ele tá fazendo É Ele entrou Numa igreja católica Né E você tá vendo ele Tipo Michael Phelps Ele não tá mergulhando não Minha gente Sabe por que Que ele tá se arrastando Ele tava tentando Não ser Identificado Pelas câmeras de segurança Aí é engraçado Que o bicho é tão burro É minha gente Ele é tão burro Que ele entra Abaixado Se arrastando E quando pega os ventiladores Saem pé Andando Dá pra quitar uma coisa dessas Essa igreja fica localizada Lá no Nova Esperança Aí não bastando ele ser ladrão Ele ainda quis mostrar Que ele acantou Meu povo Sim Ele acantou Olha só Olha só Que palhaçada Que palhaçada Ele chega Nadando No chão Pega os ventiladores Safado Retira os ventiladores Chega no microfone E ainda vai cantar Ainda vai fazer o showzinho dele Claramente ele faz o show dele Ninguém precisou pagar Olha só minha gente Não Você não tá entendendo No mínimo Esse camarada Tá chapado Tá chapado Tá doidão Pra fazer uma coisa dessa Gente Eu não acredito Não dá nem pra levar a sério Um bandido desse Minha gente Não dá nem pra levar a sério Um bandido desse Se você tiver alguma Localização desse camarada Se você conhece ele Entre em contato com a polícia No disc 181 Seu nome será mantido Em sigilo Ainda colocou tortinho Que nem o Roberto Carlos Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Aí ó Olha aí Ele jogou o bracinho pro ar Só vocês Só vocês Só vocês Vocês estão vendo aí O que ele faz Iniciais de uma facção criminosa Você viu lá Eu não preciso dizer O nome da facção criminosa Porque eu não compactuo Com a organização criminosa Mas você percebe Que no momento Que ele começa O showzinho dele ali Ele faz iniciais ali De uma facção criminosa Então meu amigo A única O único showzinho Que você vai fazer A partir de agora Será Atrás das Grades E dessa maneira Eu creio E eu tenho certeza Que a polícia Vai te encontrar Aí tu vai poder Cantar à vontade Lá No CDPM Tá certo meu amigo Meu povo Então se você tiver Alguma identificação Ou algo que possa cooperar Pra ajudar a prender Esse criminoso Entre em contato Com a polícia Vem pra cá comigo Deixa eu dizer uma coisa Pra você As coisas não acontecem Só aqui na capital Do Amazonas No interior Principalmente na região Metropolitana O bicho tá pegando Meu povo Teve um camarada Que infelizmente Não conseguiu Passar ileso Nesse final de semana E foi morto Lá em Manacapuru Quem tem as informações É o Lobo da Informação Marcelo Bezerra Aqui na tela Do Namira Um crime macabro Esteve no local Onde o corpo Dele uma frase Que estava indo Fazer uma missão Ele era uma pessoa Até que é muito Camarada comigo Ele nunca veio Com esse negócio Eu fui dar um conselho Só no dia que eu saí Pra Manaus Dia 29 Que eu disse pra ele Olha Vocês não podem ficar Nessa maneira Assim assim Nessa casa Vocês tem que viver Que você é um homem De caráter Fazer as coisas Tratar direito aqui Porque vocês estão Andando a casa Eu vou pra Manaus E eu não posso ficar aqui Talvez só foi Depois de ano E aí ficou Ele tava desaparecido Desde quarta-feira E ele disse o que? Ele colocou algo Na rede social Dizendo que ia fazer Uma missão Que missão era essa? Isso aí que eu não posso Explicar Que missão era essa? Se era pra Deus Era pra alguma coisa errada Então é isso Eu não posso explicar A nada Qual o conselho Que o senhor dá O senhor já deu Muitos conselhos pra ele E qual o conselho Que o senhor dá Pros jovens Que estão nessa situação No mundo do tráfico Da droga Irmão O maior Conselho E direção Pra pessoa andar Que a pessoa não se toque Não se misture Com essa pessoa E não fazer missão Pra nada Desse tráfico de negócio Você não se mandar Com esse tipo de pessoas Que não é Agradável nem a Deus Nem a ele Que ele vai ter Uma situação precária Que é É céu O inferno Tá certo irmão O que o senhor espera agora? Agora é esperar A justiça de Deus Que nós já chamei Pra mãos de mão Que ninguém Ninguém tava lá Pé deles Ninguém viu Que ninguém pode fazer Justiça com a própria mão Da gente E nem de boca E nem de boca discutir Andar falando Coisas que não tem nada a ver Entregar na mão de Deus E Deus fazer a justiça Conforme o merecimento De cada um deles Certo? É isso que é a situação De nossa vida Viver na vida De se livrar do mal Se defender das coisas Que não pertencem Nada às coisas de Deus Só tem dois caminhos Só dois Só que isso acontece Se mexer com esse negócio De tráfico Esse negócio É cadeia e morte O caso está sendo investigado Pela delegacia Daqui de Manacapuru Que trabalha Com a hipótese De acerto de contas Supostamente Com o envolvimento De tráfico de drogas Volto com você Aí no estúdio Muito obrigado Lobo da informação Diretamente de Manacapuru Deixa eu dizer uma coisa Pra você Você viu Como é que estava O estado do pai, né? Lamentando a morte do filho Porque cansou De dar tantos conselhos Cansou de dar Tantos conselhos E olha aqui O cara novo Tinha toda uma vida Pela frente Poderia estar dando orgulho O choro do pai Podia ser de alegria E não de tristeza Tentou intervir De várias vezes Várias vezes Na vida do seu filho Dando conselhos Dando conselhos Prestando apoio Né? Porque eu tenho certeza Que pai Pai e mãe Né? Que convivem com os filhos Nunca vai deixar de ajudar Ah pai Tô sem dinheiro Meu filho Pega aqui um trocado Ah pai Não tenho como pagar Pega aqui Afasta com medo Com medo de morrer Os amigos se afastam Porque sabe que o camarada Tá numa outra vida A única pessoa Que tá no cemitério Pai Interrando o próprio filho Tentou por diversas vezes Intervir Não conseguiu Infelizmente é dessa forma Tá certo? Vem pra cá comigo Olha só Deixa eu dizer uma coisa pra você Tem muita gente Aqui no Facebook Então eu vou voltar pra dois Vou voltar pra dois Larry Larry Goal Aproxima aqui Larry Goal Vem pra cá comigo na tela Porque tem muita gente Nos acompanhando no Facebook Tá certo? A Yandra Nascimento Bom dia Luiz Um bom dia pra você Minha querida A nossa querida Cândida Nascimento Da Mota Mitoso Bom dia a todos da redação Um grande abraço pra você Minha querida O Luiz Barbosa Ótimo profissional Muito obrigado Meu querido Viu? Gilmar dizendo Tô compartilhando Luizão Pode subir Pode subir Cláudia Daliana Manda um abraço Pra nós do Nova Cidade Um grande abraço Pro povo do Nova Cidade Tá certo? Vocês são queridos Meu povo Tá certo? Gessé Soares Bom dia mano Que Deus abençoe a nossa semana Com certeza Com Deus na frente As coisas vão melhorar Amário Duarte Bom dia Luiz Sou sua fã número 1 Sabia? Pois é Eu não perco nenhum Do seu programa Minha querida Muito obrigado Mirela Mendonça Começou o melhor programa Eu amo esse programa Manda um beijo Para Mirela Da Cidade de Deus E pra minha família Que está lhe assistindo Amo seu programa Um grande abraço Pra você Mirela Um grande abraço Pro povo do Cidade de Deus Eu tenho que mandar um abraço Também meu diretor Pro nosso querido Edlin Oliveira Que está assistindo Com toda a família dele Diretamente do Bairro da Paz Um grande abraço Meu irmão Já estou sentindo sua falta Viu? Vem pra cá comigo Uma ossada humana Foi encontrada na tarde Deste domingo Em um canteiro de obras No Conjunto Cidadão 12 Bairro do Nova Cidade Na Zona Norte de Manaus Conforme a polícia Não é possível afirmar Mas provavelmente Trata-se dos restos mortais De um corpo de uma criança Gente Quem conta essa história É o nosso querido caçador de almas Que ontem passou o domingo Cobrindo o homicídio Traz ele aqui na tela do Namira O lençol e o colchão infantis Foram retirados de uma cova rasa Neste terreno Que fica no bairro Santa Etelvina Zona Norte de Manaus Era por volta do meio dia e meia Deste domingo Quando operários De uma construção Localizaram parte de um esqueleto Enterrado com o material Esse aqui foi o local Onde o trabalhador Estava escavando Para fazer o baldame Desse muro Aqui nesse trecho Do terreno Só que quando ele cavou Um pouco mais fundo Encontrou a princípio Esse colchão E também esse lençol E ao revirar Essas peças Que ele encontrou Na escavação Se deparou Com um osso E aí ele puxou Todo o resto Cavou mais a fundo Aqui para tentar Localizar o crânio E esse é o fato Mais curioso Desse achado O crânio Dessa que seria uma criança Não foi localizado Foi a ponta do colchão Que estava atrapalhando Onde a gente ia botar o baldame Aí a gente decidiu cortar Que era para não interferir Na passagem Aí foi na hora Que a gente cortou Achamos dentro do colchão Os lençóis O lençol Quando a gente puxou Peritos do Instituto de Criminalística Também não descartam A possibilidade dos ossos Serem de animais Ainda de acordo com eles Pelo estado de decomposição Os restos mortais Devem estar enterrados Há pelo menos um ano Segundo os operários Antes do terreno ser da empresa Morava uma família A polícia civil Deve ouvir os antigos habitantes A ossada foi encaminhada Ao Instituto Médico Legal Onde deve passar por exames Para detalhar a causa da morte E também apontar se de fato O material é humano Com certeza O Instituto Médico Legal Vai ter acesso Nós entrevistamos aqui O Diretor Na verdade Departamento de Polícia Técnico-Científica Que falou dos avanços Que vem acontecendo Ali no Instituto Médico Legal Justamente para desvendar Esse tipo de crime Mas deixa eu fazer o seguinte Eu vou para um rápido intervalo Mas é rápido mesmo E já já eu volto Porque tem muita coisa Para acontecer no programa Na Mira E você que está no Facebook Não esquece de compartilhar Tá certo? Já já eu volto Porque tem muita coisa Tem cadáver também Que foi encontrado No Movo Aleixo Tem uma execução também Lá no mutirão Muita coisa Que você não pode perder Já já Daqui a pouquinho Eu volto Não sai daí não Muita coisa É Muita coisa Muita coisa Muita coisa